No último vídeo falamos sobre a alteração do contrato de trabalho, destacando as possibilidades, quais eram os tipos de alterações lícitas do contrato de trabalho, que se você não assistiu, vai aparecer o card aqui, clica porque é muito importante o tema. E nesse vídeo, bem rapidinho, a gente vai falar sobre as formas de alteração que são ilícitas, o que o empregador não pode fazer. Vem comigo! Alterações ilícitas do contrato de trabalho. Separei duas para falar com vocês e para mostrar a diferença entre elas. Olha só. Temos como alterações ilícitas o rebaixamento de função e a retrocessão. O que quer dizer rebaixamento de função? O rebaixamento é o retorno a uma função anterior, mas o que tem de principal é o caráter punitivo. Então, quando é um rebaixamento, tem o caráter punitivo, é uma punição ao empregado. Imagina, por exemplo, que o empregado trabalha na empresa, então ele foi progredindo, progredindo, dentro da carreira. E aí, por um desentendimento qualquer, o superior hierárquico dele vai e faz ele retornar à função que ele ocupava anteriormente, como uma punição. Uma função que ele ocupava antes que tem um salário mais baixo. pode acontecer? Não. De forma alguma. O empregado não pode ser rebaixado para ter o seu salário diminuído. Então, o rebaixamento é proibido. É uma alteração contratual ilícita. E a gente tem também a retrocessão. O que é a retrocessão? Ela não tem um caráter punitivo. Ela é o retorno a uma função anteriormente ocupava, mas sem caráter punitivo. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas a reversão pode, o rebaixamento não pode, a retrocessão não pode. Qual que é a diferença entre eles? Entre reversão, rebaixamento e retrocessão. Porque o rebaixamento não pode, a retrocessão não pode, mas a reversão pode. O que é a reversão? Recorda comigo lá do vídeo passado. Reversão é quando o empregado é promovido a um cargo de confiança. E nesse cargo de confiança, ele pode ser revertido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Então, uma característica da reversão é que eu estou revertendo ao cargo anteriormente ocupado, mas quando houve a promoção a um cargo... De confiança. O empregado, para ser revertido, ele precisa obrigatoriamente ocupar um cargo de confiança. Então, ele vai simplesmente deixar aquele cargo comissionado, deixar aquela função de confiança, porque não é obrigatório ao empregador sempre ter a confiança naquele empregado, certo? É como se fosse lá no direito administrativo, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Não existe permanência, não existe estabilidade. O empregado não incorpora esse cargo de confiança ao seu contrato de trabalho. Então, ele pode ser revertido, pode ser revertido. E quando ele é revertido, ele perde a comissão. Então, se ele recebia a gratificação de função, ele vai perder essa gratificação de função. No rebaixamento, aqui tem que ocorrer em caráter punitivo. Então, é feito para punir o empregado. E não é o empregado que ocupa um cargo em comissão e ele perde esse cargo de comissão e volta a ocupar o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, vamos pegar uma professora aqui como exemplo. A professora entrou como professora e foi promovida a coordenadora. Depois de um certo tempo, ela deixou de ser coordenadora e voltou a ser professora. Nesse caso, é reversão. É permitido? É. E ela perde a gratificação de função. No rebaixamento, você imagina que ela entrou como professora adjunta e depois passou a ser professora titular. Então, é como se tivesse uma hierarquia. Depois, em razão de um desentendimento que ela teve lá com a coordenadora atual, ela foi rebaixada à professora adjunta. Ou seja, ela perdeu aquele cargo que ela ocupava e foi ocupar um cargo mais baixo com um salário mais baixo como uma punição. Então, o que você tem que relacionar com o rebaixamento é o caráter punitivo. Já no caso da retrocessão, não tem cargo de confiança e não tem punição. O empregado simplesmente foi promovido a um outro cargo. Por exemplo, a professora adjunta foi promovida a professora titular daquela disciplina. Só que ela não tinha, por exemplo, o doutorado que era uma exigência para aquele cargo. E aí, o que o empregador faz? Faz a retrocessão. Ela volta a ocupar o cargo que ela ocupava anteriormente. Não tem punição e não foi um cargo de confiança. Mas também é permitido. Não pode haver a retrocessão. A retrocessão é quando não tem punição. Mas também não é reversão. Por quê? Porque não é um cargo de confiança. Ela simplesmente foi promovida, mas vai deixar de ser promovida. Vai voltar ao cargo antes da promoção, mas quando não é um cargo de confiança. Então, eu quis fazer esse vídeo separado só para mostrar as diferenças, porque é muito comum confundir retrocessão com rebaixamento e com reversão. Porque são questões bem próximas, né? A reversão é possível, o rebaixamento e a retrocessão não. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e vá aumentando a nossa comunidade de direito e processo de trabalho aqui no YouTube. Transcrição e Legendas por Query Obrigado.